Música Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo Tô indo pra Rosa, gente, da minha sogra Vou ver se eu gravo lá alguma coisa pra vocês Que eu ainda sou muito tímida Fica lá perto do terreno que a gente comprou Esse menino ali atrás E é isso, gente Vou fazer mais um vídeo Música 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 Bạn ơi, hãy cháy bừng Hãy đốt lên môn lừa ngày mai Música 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 Tá fazendo quantos anos hoje? Cinco Quer abrir os presentes? Quer mãe? Música Música Quer abrir os presentes? Música 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 Esse Bério Pega os presentes da Vitória Pega os presentes da Vitória pra nós abrir Pega os presentes da Vitória pra nós abrir Música Cabe os presentes. Quer, Maria? Quer. A gente vai aqui no carro pegar os presentes da Maria. Gente, a Maria ganhou de uma escrita um bolo, sabe? Dinheiro pra comprar um bolo. Só que hoje eu não achei. Como hoje é domingo, eu não achei nem... nem uma... Olha lá a Cybele pegando. Eu não achei assim... Ninguém vendendo, sabe? Eu ia contratar pra mulher e não achei ninguém vendendo. E aí eu vou abrir lá. Mas ela, o carro tá aqui, ó. E aqui, gente, é onde a minha sogra mora. Ela mora ali naquela casinha que tá as piscinas ali que os meninos tão banhando. Eu trouxe pra cá do aniversário da Maria pra ela se divertir um pouco. E o nosso lote é mais lá embaixo. Ali é uma horta. Tá aqui os presentes. Pessoal, eu fechei uma parceria aqui. que vende cápsulas, que é o Detox 3D. Que eles são naturais, gente. De produtos naturais, né? Que ajudam você a perder peso. Vocês sabem muito bem que eu sempre tive esse negócio de perder peso. E ele é um produto totalmente natural que até gestantes, né? Podem usar. Eu vou tá deixando aqui as fotos do antes e do depois, né? Das pessoas que já usaram, né? Ajuda a gente a emagrecer. Ajuda a gente a perder a barriga. Controla o colesterol. Inibe a fome. Entre outras coisas. Sabe, pessoal? Entre outras coisas que ele faz de benefício pro nosso corpo. Dá mais disposição. E você, aliando com uma alimentação balanceada, né? Você consegue emagrecer de uma forma muito saudável. De uma forma, assim, que não é um remédio. É um produto que só vai te ajudar, tá bom? Na sua alimentação. Tem vários relatos de mulheres que perderam peso, entendeu? E tem vários, antes e depois aqui, que eu vou tá deixando aqui passando pra vocês, né? Ou já deixei. E também eu vou deixar o link aqui na descrição pra caso vocês queiram conhecer melhor, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? E vou deixar o link deles também aqui na descrição pra vocês fazerem o pedido de vocês. Eles entregam, tá bom? Pra todo o Brasil. Caso vocês queiram também utilizar. Eu vou tomar, gente. Só tô esperando chegar. Fechei parceria com eles, né? Vocês sabem o tanto que eu queria muito emagrecer. E eu só tô esperando os correios entregar na minha casa porque eles mandaram pra mim totalmente grátis, gente. Então é muito bom, tá bom? Vou tá deixando aqui na descrição. Não esqueçam de ir lá se você também quer perder peso, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um remédio natural. E é isso. Olha, abre. Abre, Maria. Isso, mamãe. Não sabe abrir, não? Abre. Eu quero ver. Ah, quer a mãe? Deixa a mãe abrir. Pode. Abre, vai. Abre. Pode tirar a mãe, Maria. Não, mostra aí. Mostra. Vê o short, vê aí. Vê se tu gostou. Vê se tu gostou, vai. Gostou? Sim. É da princesa. É da princesa. Mostra aí, vai. Vai, mostra aí a camisa. Dá oi, Felipe. Mostra aí a roupa. Mostra. Mostra aí a roupa. Gostou, filha? Uhum. O outro presente. Pega o outro. Vai. Pega, mas... Já chama. A roupinha da Maria, Vitória. Não dá de fato, não. Bota dentro, Felipe. Bota dentro do negócio lá. A roupinha, bota lá dentro. Bota lá dentro. É. Tá abanhando, né, Maria? E qual o presente de hoje? Qual o próximo presente? Vai. Vai. Pode tirar. É um brinquedo. Pode ser, Maria. Tem um bom brinquedo nessa. É sim. É um brinquedo. É um brinquedo. Aê, mamãe. Parabéns. Mostra, mamãe. Já vim. Olha o meu brinquedo. Gostou, filha? Mostra pra mãe, mostra. Nada, só esses dois. Mostra pra mãe, mostra. Aqui, o meu cartão. Mostra. Gostou? Aham, ele é cartão. É grandão? Mamãe vai abrir mais ela pra tu ver. E... Olha. Silêncio, Felipe. Olha, tem uma cama. Tem uma cama. O abajur. E o carregador. É, e o guarda-roupa, né? É um espelho. Espelho. Gostou? Gostou, meu amor? É o brinquedo. Teus brinquedo. Fala assim, tchau, gente. Prazer. O Felipe ainda não fez. Olha a minha filha que tá fazendo cinco anos. Gente, agora, é... Deixei os meninos na casa do pai deles, né? Porque é aniversário da Maria. Ele quis passar um pouquinho de tempo e a gente vai sair também. É pra passar um pouco. Eu e o amor. E... Eu vou gravar mais pra vocês. Amor, como é que faz pra ir mais devagarzinho? É só tu vir... Tá. Tirar o pé daqui. Moça, tem uma coisa que eu tô medo de dirigir, sabia? Tá, agora tu pisa lá e puxa pra trás. Todinho pra trás. Tu pisa esse aqui, o último? Sim. Todinho? Todinho. Assim, né? Puxa pra trás aqui, de uma vez. Pra trás. Fiquei pra trás, né? Tira o pé daqui da aceleradora. Não, não tá... Mas não tá perto não, entendeu? Não tá aí a zoada dessa. Puxa pra trás? Puxa. Aí, de novo. Solta, né? É, solta lá e pisa aqui. Tá, vou botar o carro mais pra cá um pouquinho. Isso. Tu tem que ver isso mesmo. Tá pegando só o braço, amor. Agora eu vou pra cá um pouquinho. Isso. Agora, amor, na curva ali, não tem? Olha o mato aqui, ó. Eu sei. Tô vindo pra cá. Não tá indo pra cá, amor? Uhum. Pronto. Então vai. O que eu quero aprender é a marcha. Eu não sei passar marcha nem de moto. É isso que eu vim. Nossa, que sol lindo. Lindo. Eu tava vendo se eu pudesse filmar ele, entendeu? Entendeu? Pode ir acelerando, não, um pouquinho. Pode? Tá bom. É porque eu tô vendo uma curva. É uma curva, né, amor? É uma curva, mas aqui lá tem 10km daquilo ainda. Entendi. Amor do céu, eu tô menos nervosa, né? Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pô, joga pra cá, devagarzinho, pra cá. Devagarzinho, pra mim, tá bom, tá bom? Ajeita pra lá. Isso, tá bom. Sem nervosismo, né, amor? Sem nervosismo. Isso não dá merda. Pronto aí, ó. Passou pelo carro. Nem nervoso, eu não fiquei. Pra virar, fazer a curva. Tu vai fazer a curva. Pode descer a marcha mesmo, só que tu vai virando pra cá devagarzinho. Beirando esse lado de cá quase, beirando mais. Tá bom sim, amor? Tá. Bom, o freio, se o senhor quiser frear de uma vez, é no meio, né? É no meio. Tá bom sim, amor? Fiz pra cá mais. Vira pra cá. Todinho rolando. Todinho pra cá. Mais, mais. Aí, tá bom, tá bom. Vai segurando ele, vai voltando. Pode voltando? Isso, isso. Tá bom, agora não precisa acelerar mais não. Ó, vai pegar dele no mato aí, pra cá. Tá, tá bom. O que é que eu faço? Fica quieto aí na estrada, no meio da estrada. Tá. O amor tá fazendo o pé no meio mesmo? Pra ali, pra ali, pra ali. Mal um pouquinho, mal um pouquinho. Aí, aí, tá bom. O amor tá fazendo o pé no meio mesmo? Amor, e quando você não olhar, não ver um carro vindo de lá pra cá, ou um carro atrás de nós, não precisa você virar por lado não. Vai no meio. Vai mais. Tá certo assim? Tá bom. Por que que ele tá caindo pro lado? É porque a pista é... A pista é meio adicida. Tá bom, eu não quero mais. Por quê? Vai dirigir, já chega. Tá bom? Já. Piso lá todinho, do lado de lá pisou. Aqui, pisou. Do lado de lá pisou todinho. Agora piso no meio, vai pisando no meio. Devagar, né? É, devagarzinho. Tá, tá bom. Não quero mais, já tá bom. Fiquei com medo. De quê, amor? Pode soltar? Pode, pode. Porque eu vi não é muito fechado aqui agora. Meu amor do céu, não acredito. Tu tava indo tão bem, não acredito que tu para assim de uma hora. Mas tá bom. Parou, você pediu parar, tá bom. É a hora, é a hora. É, peraí. Peraí. Amor do céu. Não, peraí. Não precisa tu abrir a porta agora não. Peraí. Tô ouvindo um carro, dá assim. Pisa no meio lá, no meio. Pisa no meio. No meio? É, no meio, no meio. Pisa. Aí, tá bom. Pronto. Olha que lugar lindo. Eu gosto muito desse lugar, ó. Ai, gente, eu desigi um pouquinho, porque assim, estrada de chão, né, ele me auxiliando. Mas eu tenho muito medo. Eu tenho que parar um pouco o nervosismo, que eu vi aqui, ó, fechado. Olha, ó. Gente, mas é muito gostoso. Ainda mais assim, ó. Na estrada, assim. Aí, eu quero entrar na outra escola, assim, tirar minha carteira, entendeu? Pra eu poder, é, dirigir direitinho, mas é muito burra. Mas a moto, cê sabe, né, que eu sou craque de moto. Vim tomar aqui um caldo na casa da minha cunhada, ó. Caldo de mandioca. Aqui, a Bárbara tá colocando. Gente, a Bárbara, ela tem muita vontade de aparecer nos vídeos. Ela sempre me pediu, eu vou mostrar ela. Vem. Fala oi, vai. Oi. Ela tá muito tímida, gente. Mas ela, desde que eu entrei na família, ela sempre queria muito aparecer nos vídeos. E eu sempre tive vontade de mostrar ela. Olha como ela é linda. Aí, agora, tu tá aparecendo com meus inscritos. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, é, só pra deixar claro, né. Eu tava aprendendo, tentando aprender de Juju. Tô tentando há algum tempo, né. Tô sem os meninos, mas tô com a Marisbele. Mas, gente, numa estrada de chão, eu dirigi bem pouquinho, tá bom? É só pra quando eu entrar na autoescola, eu já ter um pouco das manhãs, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje é aniversário da minha princesa. Ela passou de manhã até de tarde comigo e agora ela tá pra casa do pai dela, né. Porque os dois têm que aproveitar. Você quer divulgar o seu canal, o seu Instagram, o seu produto, sua loja. O meu Instagram tá aqui na descrição. Entra em contato comigo por lá que a gente fecha parcerias, tá bom? Não esqueça do like pra ajudar. Comenta, compartilha. Um grande beijo, meus amores. Amo vocês e até o próximo vídeo.